Os delegados da cidade tremem só de ouvir o nome de Eduardo Magno. É, posso imaginar. Se a colaboração do doutor seria de nós. Eu tenho certeza que o senhor encontraria um jeito. A sua maneira, é claro. Bom, mas o fato é que o delegado Lazzarini é uma pessoa de extrema boa vontade. Isso ajudou. Isso é verdade. É um caso raro hoje em dia, né? Ele percebeu completamente que tudo não passou de mal entendido, não é? É. Mas agora vamos embora que eu tô doido pra ir pra casa. Ah, vamos sim, meu filho. Amália, o Túlio já está vindo com o Carlos, tá? Vamos já pra casa? Meu mãe, eu... Eu preferi ir pra casa do meu tio Alfredo. Eu entendo a preocupação da senhora. Que mal pode me acontecer lá, hein? É na casa do meu tio Alfredo que eu vou ficar. E é com a minha família também. Eu sei, meu filho. É que eu queria cuidar de você. Será por deixar que você ia me cuidar sozinha? Bem sabendo o que você tá falando, Juba. Afinal, olha a sua chegada no Rio. Você tá de grande a outra coisa, meu filho. Tá certo, Amália. Mas se for por isso, minha mãe, meu tio Alfredo pode cuidar muito bem de mim. Ou não pode? É, só uma mãe sabe o que um filho precisa porque ela dá o que ele nem se confia que ele precisa. Laura, você tem razão. É claro, mas aqui, talvez agora fosse melhor dar tempo, um pouco de tempo ao momento, né? São muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo. Você também, Alfredo? Não, o que é isso? Eu só tô tentando te dizer que eu acho que talvez no momento isso seja o melhor pra ambos, não é? Mas será possível que todo mundo acha que sabe o que é melhor pra mim? Bem, acho melhor irmos andando. É, se não precisam mais de nós... Muito obrigada, doutor Eduardo. Desculpe o trabalho. Não, o que é isso? Incômodo algum, foi um prazer. Bom, até logo a todos e... Júba, foi um prazer conhecê-lo, rapaz. Prazer foi meu, doutor. Qualquer coisa, avise. Com licença. Seja muito bem-vinda ao Rio de Janeiro, Júba. Muito obrigado, doutor. Bom, eu acho que a gente já pode ir indo também, não é? Obrigada. Obrigada. Senhor, desculpa a demora, doutor Ramalho, mas é que eu tive que dar uma volta porque estão obrando na rua de trás. Meu filho, tem certeza mesmo que não quer vir comigo? É, eu... Eu tenho sim, senhora. Por mim, eu tô te pedindo uma única chance. Mãe, eu... Eu não posso ir. Laura, você tá deixando o rapaz sem jeito. Vamos fazer uma coisa? Por que é que não vamos todos pra minha casa? Ir lá pra casa assim, que você vai ter mais tempo de conversar com o Júba à vontade, hein? O que é que você acha? Vai. Ai. Pronto, fiquei calma. Ficou calma? Ah, que bom, Alzira, que você ficou calma. Eu tô com um dia cheio de compromisso. Eu realmente preciso... Ai, eu também, minha amiga. Eu sei bem como é isso. Eu sei como é a vida de uma... de uma personalidade. Então. Não, não, é, é. E só a gente, como a gente, sabe a diferença entre uma celebridade e uma personalidade. Ah, Alzira, eu fico tão feliz que você tenha tanta profundidade nesse assunto. Agora, realmente, eu preciso disso. Não, é por isso que eu estou dizendo que você devia fazer uma entrevista comigo. Seria uma coisa muito importante. Além de esclarecedor, é claro. Claro. Claro, não é? Não por mim. Não, não, ninguém falou isso. De jeito... Muito pelo contrário. Claro, pra mim seria um sacrifício. Nossa, claro. Mas eu acho que o povo brasileiro precisa se conscientizar disso. Ah, Alzira, o Brasil precisa de mais gente como você. Eu é que... Eu não teria coragem de te pedir tal sacrifício. Agora, realmente, eu preciso disso. Não, mas como assim? Você vai embora? Assim? Sem se despedir da minha filhinha? Sua filhinha? Mole. Ah, faz tanto tempo que você não fala com ela. Precisa, mole. Quem sabe a mole não me dá uma boa entrevista, não é? Ah! Mas isso seria um furo? Ou uma espetação? Você é tipo... Ô, Neide! Ô, Neide! Traz a mole aí! Alzira, Alzira, por favor, que barulheira... Entra, entra, gente. Licença. Barulho aí. Alzira, eu vou para. Tudo bem? Para. Entra. Alzira. O que você está fazendo aqui? A Alzira aqui. Claro, eu tentei me antecipar os acontecimentos para evitar o escândalo, não é? Pelo que eu vejo, o Jubal está bem. Amor, trouxe, hein, senhora, tia? Não vai me dar aquele abraço, não. Vem cá. Tadinha. Me diga que esse é o Jubal. É o meu tesouro. Vem cá, meu filho. Uma grande amiga minha, Lili Sampaio. Olá. Muito gosto, Lili. E ao seu dispor, viu? O meu dispor? Que encanto ao meu dispor. Meu Deus, quantas mocinhas não iam dar a vida por esse ao meu dispor. Que isso. Também estou ao seu dispor. Menino, mas como você cresceu, hein? Você sabe que eu conheci você assim, pequenininho, desse tamaninho? É mesmo. E agora está esse homão. Que homem bonito e forte. É, são os olhos do Pantanal. Ramalho, que bom que você falou nisso, rapaz. Eu esqueci completamente. Jubal, eu fiquei de ligar para a Francisca assim que você chegasse. Ô, tio, pode deixar que eu mesmo faço questão de ligar para ela. Então venha cá, o telefone é esse aqui, ó. A Francisca deve estar morrendo de preocupação. Ninguém morre de preocupação, meu filho. Porque a senhora não conhece a Francisca, mãe. Desde que eu era assim, ó, catatau, que ela é assim cuidando de mim, viu? Ai, graças a Deus. Graças a Deus que você está bem, Juba. Quase mata nós aqui de preocupação. Sei. Não? Mas minha mãe do céu. Esse povo aí não toma banho de rio pelado, não? Pois não sabe o que estão perdendo, né? Sei. Dou. Dou sim, meu filho. Outro, você. Fica com Deus. Sai lá, casa do senhor Alfredo. Ah, ainda bem, viu? Ainda bem. Esse tio é a única família do Juba lá no Rio? Não, não é não, Maria. Tem a mãe dele também que mora lá. É. É dona Laura, que é casada com o doutor Ramalho. É. Aquele entujo lá. Pegou implicância com o homem desde que o senhor Fernando morreu. É. Você mesma viu. Chegou aqui já querendo ciscar no nosso terreiro. Ele que fica por lá. Deixa elas em paz aqui. Então esse Ramalho é casado com a mãe do Juba. É dona Laura. É. Uma mulher boa. Coitada. Coitada por quê, Gerardo? Ela traiu o senhor Fernando. Foi por isso que ele veio morar aqui na fazenda quando o Juba era pequenininho. Tinha uns cinco anos de idade. E é por isso que a minha tia morte se unha dela. Porque o Juba tá aqui desde pequenininho. Mas, na verdade, quem ele considera a mãe dele mesmo é a minha Francisca. Isso é verdade. Esse rapaz se divertiu aí nessa andança pela cidade. Eu só tô contando o que aconteceu. Obrigado. Você tinha que ver, mãe. Eu mãe, na hora, não pensei em nada. Eu só pensei em correr. Ai, ai. Bom, eu acho que eu tô aborrecendo vocês, né? Ah, de jeito nenhum. Imagina, tá uma delícia a sua história, Juba. Mas conta mais. O que foi que aconteceu depois? Não, não, não. Olha, eu acho melhor parar porque esse monte de risada tá deixando a minha mole nervosa. Né? Vem cá. Vem de mama. Vem de mama. Vem de mama. Vem de mama. Lucira, meu amor, deixa a mole em paz. Não vê como ela se deu bem ali. Tá à vontade no colo do Juba. Meu filho se dá bem com todas as criaturas de Deus, né, meu filho? Eu tô tão contente que você veio pro Rio. Eu tô tão contente. Desculpa a franqueza, mãe, mas eu não tô não, Juba. Por quê? Todo mundo aqui te quer tão bem. Eu sei, tio. Mas é que eu não vim aqui a morte fazer coisa boa, não, e também nem ruim. Eu vim fazer justiça, tio. Caçar o Piauí. Só assim eu vou chegar até o assassino do meu pai. Ai, eu fico tão preocupada com essa história. Não é melhor deixar na mão da polícia? Agora eu não posso voltar atrás, não, mãe. Eu tô quase com as mãos, tio. No cangote daquele desgraçado. Quase. Olha só, quer ver, tio? Fica aqui, olha. Ainda bem que tava na mochila, tio. Mas o que é que você tem na mochila? Aqui, ó. É a foto do Piauí no pão de açúcar e o recibo de uma madeireira. Aqui no Rio de Janeiro. Agora eu pego aquele danado. Posso ver? É melhor eu ficar com isso. Melhor não, Ramalho. Quer dizer... Pra quê? Só quero ajudar, Juba. Não se preocupe. Eu vou mandar alguém com mais experiência nisto pra ir atrás dessas pistas. Você não tem que se preocupar. Não tem que mover uma palha. A partir de hoje, a busca do Piauí fica na minha mão. Será sua boa intenção, Ramalho, mas isso é um compromisso meu. Eu vou encontrar o Piauí e descobrir quem matou meu pai. E quando chegar perto do assassino, tio, eu vou querer saber por que ele fez isso. Pois eu aposto que quem matou o seu pai, Juba, queria mesmo era a Fazenda Boa Esperança. Sabe que você tem razão, Lili. É bem provável mesmo que o assassino do Fernando seja alguém que queira a Fazenda Boa Esperança. Olha... Essa nossa amiga tá nos saindo uma boa detetive. Ah, muito obrigada, Ramalho. É que como colunista social, eu costumo conhecer bem a alma humana. A senhora me desculpa, mas eu não acredito que seja isso, não. O maior problema que a gente tem lá é com o vizinho da Fazenda ao lado. Pétio, o homem cisma porque cisma que a terra onde os guaporais estão, seja dele. Ah, tem sentido. Quem pediu sua opinião, Sherlock? Não, faz sentido mesmo. Ué, o que mais poderia ser? Juba, o Fernando era uma alma boa. Não tinha inimigos. Não que ele soubesse. Juba! Caralho! Cabravão! Que legal que você tá aqui, nem acredito, cara. Pode se acostumando, viu? Por quê? Você vai morar aqui com a gente? Pô, vou ficar uma temporada com vocês. Que calmo! Quando você dorme longe de mim, parece que a noite não vai ter fim. Sempre que meu sono demora a chegar, parece que o sol não quer mais raiar. Chega de tanto faz, deixa de vai, não vou. Você não me liga mais, nem pra dizer alô. Vai que você... Mas como eu ia te dizer, Mariana, Juba era um menininho pequenininho assim, um pitoquinho e já corria por essa mata aí, numa ligeireza que só vinha. Você quer um pouquinho mais de suco? Obrigado, Francisca. É, Mariana, o Juba aprendeu tudo com o sininho de evaporar. Mas a mãe desse menino não vinha visitar ele por aqui, não? Vinha. Seu Fernando não gostava muito, não, mas ela vinha. Dona Laura nunca que entendeu o seu Fernando, nem o Juba. Eu tenho pra mim que o casamento desses dois nunca foi assim que nem queijo e goiabada, sabe? Assim, não combinou. A prosa tá muito boa, a prosa tá boa, mas dá tempo pra vida. Vamos trabalhar, vamos? Claro, Geraldo. Francisca, você vai querer alguma coisa de Poconé? Ah, eu quero. Quero o... Não, nós não vamos. Não vou pra Poconé, não. Nós vamos pro Paço, vamos trabalhar. Quero não, Mariana. Obrigada. Por isso que eu não perguntei. Eu sei quando tem que perguntar, quando tem que ir pra cidade. Bom, vamos trabalhar. Tchau, tchau. 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 É, tia. Meu tia tá morrendo de ciúme, Mariana. Ciúme? Será? Tia. Ah? Posso ir lá na aldeia falar com o tineco e o Juba tá bem? Pode, pode. Eu vou por ela, meu tia. Tchau. Tchau. Será que meu geral tá com ciúme de mim? E o Juba? E o Juba? A força do nosso povo existe, cada um sabe que não é mais que o outro. Um faz pelo outro. Gente! Ô, gente! Nós já tem notícia do Juba. Como é que ele tá, Pitoco? O Juba tá bom. O Juba tá bom, meu pessoal. Se é mentira, era eu que ia dar notícia. Ô, Ana. E ele mandou algum recado pra mim? Nenhum, não. Ah, mas a Francisca falou tão rápido com ele. Que importante é saber que o Juba tá bom. É, né? O cinear queria mais. Viu, gente? Eu sabia que o Juba não ia ficar perdido na cidade. E a Francisca? Ah, mas feliz agora, né? Que sabe que ele tá bem. Então vamos comemorar, gente. Vamos fazer biju e preparar nossa beberagem. Sempre pensar na beberagem. Lembro que te vi caminhar Já vi um brilho no olhar E junto com um sorriso seu O teu olhar Bom dia. Bom dia. Por favor, você sabe informar onde é que mora a Madonna Lourdes? Ela tem um filho que trabalha lá pro Pantanal Chama-a Piauí Dona Lourdes, sei quem é Ó Naquela casa vende ali, ó No andar de cima Obrigado Bom de casa Bom de casa Bom de casa Até que a casinha da sua mãe não é tão mal assim, né? Fazendo o que aqui, Brandão? Vim tomar um cafezinho Como é que você descobriu que a minha mãe mora aqui? Eu já te falei, Piauí Doutor Ramalho é um homem muito poderoso E gosta de saber tudo Sobre quem trabalha pra ele Quem tá na lista de pagamento dele Foi assim que eu descobri Que você tem uma mãezinha Que ela tá doente Que mora no Rio A gente não joga pra perder, Piauí O que você quer, Brandão? Se veio ameaçar a minha e a minha mãe Já sabe que vai se dar mal Calma, Piauí Calma Doutor Ramalho até lhe mandou um Um agrado Tá me dando esse dinheiro pra quê? É bom que você sabe Que eu não vou fazer mais nenhum serviço Nem pra você, nem pro Doutor Ramalho Para de dar coisa, Piauí Isso é pra tu ficar sabendo Que se ficar calado Eu só tenho a ganhar Deixa em paz, Brandão Finge que eu não existo Assim que tu entregar as provas Que tem contra mim E o Doutor Ramalho Pra quê? Pra parecer com um tiro No meio da testa? Nem pensar, Brandão Essas provas São garantia da minha vida Tudo bem, Piauí Esse dinheiro É só pra melhorar a tua vida E você não pensar Em fazer besteira Aliás A tua mãezinha tá melhor Se você se aproximar Da minha mãe, Brandão Eu mato você Seu desgraçado E coloco aquele Doutorzinho de bosta Na cadeia Tudo bem, Piauí Só pergunte aí Da sua mãe Porque eu sou um homem educado Não é só o Doutor Ramalho Que é fino Também sou um cavalheiro Não aparece mais por aqui, Brandão Me deixa em paz Assim que você me entregar as provas Você vai descansar em paz Muita paz Muita paz